Boa tarde, Jardim 1, tudo bom? Espero que sim, espero que sim. Esse final de semana, tá bom? Hoje, hoje é terça-feira, dia 16 de junho de 2020. E hoje, terça-feira, nós temos um amiguinho que está fazendo aniversário hoje. Nosso amiguinho é o Miguel Aguiar, que está fazendo quatro aninhos hoje. Parabéns, Miguel! Muitos anos de vida e felicidade. Um beijinho no coração, tá bom, Miguel? Ó, vamos começar na salvação, tá? Lembra, quer dizer, pedir uma outra aula? Lembra? Mas nós vamos usar primeiro o material de acolho, tá bom? Nós vamos começar com a nossa apostila, tá? Apostila na fase 53. Coloca aí, ó, 53. Segura a apostila 53 da página. E aí, antes da gente começar, lembrando, colocar o nome, né? A nossa identidade. Temos que colocar o nosso nome, tá bom? Esse cantinho que tem lá em cima, ó. Colocar o nome no fim de vocês antes da gente começar, tá? Todo mundo colocando o nomezinho. Lembrou? Aquela folhinha que a tia pediu, ó, do material da toaia? Essa daqui, ó. Tem várias frutas e legumes. Ok, nós? Essa daqui. E nós vamos usar a bola. Vamos destacar elas. E o que é que nós iremos fazer? Nós vamos separar por cores, tá bom? Depois que você destacar as frutas delas, nós iremos separar elas por cores. Então, é adesivo. Desculpa aí, eu achei que era pra destacar. Não é adesivo. Claro que é adesivo. Então, nós vamos separar por cores. Aqui na costura de vocês, ó, temos dois retângulos. O retângulo de cima, nós vamos colocar tudo que é verde. Vamos tirar o colante, todos que são verdes, e vamos colocar dentro do retângulo de cima. Aonde está escrito este. E começa com o B, aqui na parte do sul, tá? E todos que for na cor laranja, nós iremos colocar na parte de baixo, tá? Na cor laranja, que começa com a letrinha L, tá? E de cima, começa com o B. E laranja na parte de baixo, que começa com L, ok? Vamos tirar o esfolante, colocar bonitinho. Pra cuidar do sul, pra não rasgar. Mas se rasgar, não tem que entender, não tem que estar com o gelado. Tá na hora de... Lembra que a tia pediu? Uma laranja, hein? E um limão? Quem conseguiu uma laranja e um limão? O que nós devemos fazer com esse limãozinho e com essa laranjinha? Quem cuida de vocês, aí, vai ter que pegar uma faca. Quem cuida de vocês, tá? Vocês vão. Por favor. E vai pegar uma facinha e vai partir ao meio a laranja, tá? Vou fazer aqui pra mostrar como que é. Vai ficar assim, ó. Tá? Ao meio a laranja e o limão. Entendo? Quem cuida de vocês, vai partir pra vocês assim. Tá desse jeito. Cortadinha ao meio. Tá? Cortou. Muito bem. Agora, o que que nós iremos fazer? Vocês vão fechar os olhos. Fechou os olhos? Fecha os olhos. Quem cuida de vocês, vai pegar ou a laranja ou o limão. Quem vai escolher vai ser quem cuida de vocês, tá bom? E vai pegar e vai pedir pra você fazer assim, olha pra ti, ó. Vocês vão fechar os olhos e vão pôr a língua pra fora, ó. Quem cuida de vocês, vai pegar e vai encostar na ponta da língua. Assim, ó. Tá bom? Fecha os olhos e põe a língua pra fora. Fecha os olhos e põe a língua pra fora. E depois vai escolher o outro, fazer a mesma coisa. Com um e depois com o outro. E agora, vocês vão ter que descobrir qual que era o limão e qual que era a laranja. É fácil, né? O limão, ele é azedo. A gente faz careta. Não gostei. Tia, eu gostei do limão, mas não pode comer, que eles vão ver. E a laranja? A laranja é mais docinha, né? A laranja é docinha. E o limão é mais azedo. Muito bom. Não chupa assim, ó. Com a casca e voltar, porque, ó. Eu chico a ponta, tá? Muito bom, né? O que nós queremos fazer com esses dois aqui agora? Vamos fazer primeiro com o limão. Pega o limão. Pegando o limão. Não é pra chupar mais o limão, hein? Vamos pegar um prato, um potinho, alguma coisa retinha e ficava o limão. Eu peguei um pratinho descartado que eu tenho aqui na minha casa. Se vocês não tiverem, peguem um prato da cozinha mesmo, não tem problema, tá? Alguma coisa assim, ó, que o caba era inteiro, ó. Tá? Eles vão pegar. Aí, o que vocês viram fazer? Vou pegar a tinta verde. Aprei a tinta verde. Pegar um pouquinho dessa tinta verde. E vai colocar no prato. O prato que vocês pegaram aí com a contendida de vocês. Ó. E vai pegar esse limão. E vai passar o limão na tinta. Só no lado do limão, tá? Não vamos estragar todo o limão. Bom. Vai ficar assim, ó. E ele que vai fazer o quê? Vai colocar uma folha branca. Lembra da folha branca? Vai pegar o limão e vai fazer isso, ó. Apertou. Tirou. Ó lá como ficou. Tá vendo? Vai ficar assim, ó. E deixa lá no cantinho. Redondinho, tá bom? Pense. Vamos fazer a mesma folha que nós fizemos, ó. O limão, nós vamos fazer com a laranja. Mas, com a laranja, nós vamos ter que usar a tinta amarela e a tinta vermelha, ó. Tá? Então, vamos ter que misturar. Isso. Quem já tem, perfeito. Vamos ter que misturar. Eu vou misturar aqui um pouquinho pra mostrar pra vocês, tá? Coloquei um pouquinho de amarelo. E vou pegar um pouquinho pra vermelho. Vermelho, isso é bem pouquinho mesmo, vermelho. Porque não chega no tom se for pra vermelho, ó. Ó. Viu? Aqui, ó. Misturei, ó. Misturei. Ó, tudo lindo. Voltei. Aqui, ó, minha laranja. Vou passar aqui na parte laranja, ó. O mundo tem isso, ó. Tem que ficar toda ela, ó. Toda. Viu? Ainda não tá. Vou misturar mais. Tem que ficar toda laranjinha. Olha como ficou a minha. Aí, eu vou pegar ela. Ficou boa para aqui. Tirei. Olha como é que ficou. Viu? Viu? A minha como ficou. Olha. O meu limão e a minha laranja. E o que que eu vou fazer com isso aqui? Vou deixar isso aqui no cantinho pra secar. Não vamos mexer com isso aqui agora, tá? Virou. Vai deixar secar. Coloca lá no cantinho pra secar. Tá? Deixei lá, secou. Depois que aquilo lá secar, o que que vocês vão fazer? Vocês vão recortar bonitinho, depois que estiver seco, tá bom? Vocês vão recortar bonitinho, quando estiver seco. E vão colar aqui na fase 54, ó. Aqui onde tem os formatos de laranja, limão, tá bem? Aqui, ó. Vocês vão colar depois que estiver seco. Aí vocês vão recortar. E vão colar aqui. Tá bom? E a outra metadezinha da laranja, depois que vocês podem chutar, né? Eu vou deixar limpo e chutar já. Porque a que está contigo não pode, né? Fica bom. Agora, todo mundo conseguiu? Isso. Ah, continuando, ó. No retângulo embaixo, está pedido pra desenhar o formato. E aqui mais, ó. Um formato que você tem que conhecer a laranja e do limão. Qual foi o formato? Que formato que é esse aqui? Qual é esse formato? É um quadrado? É um triângulo? É um retângulo? Ah, já sei. É um coração. Não, não é um coração? Não é um coração? Ah, te quero. Uma estrela. Não é uma estrela? Não é uma estrela. O que é, então? Já sei. É um círculo de atento. Muito bem. Obrigado por me lembrar que isso aqui é um círculo. Muito bem. Obrigado. É um círculo. Muito bom. É um círculo de atento. Vamos, então, desenhar aí no retângulo. Ok? Para começar a nossa brincadeira do alfabeto. Para começar a nossa brincadeira do alfabeto. É preciso, claro. Com o lápis de escritor. E uma folhinha branca, tá bom? Ok? Aqui dentro eu tenho o alfabeto. Aqui dentro. Vou colocar minha mão no círculo. E vou tirar uma figura. Qualquer coisa. Eu não sei o que é. Tirei. Tá na minha mão. Tem, então. Tem uma figura. Que figura é essa? Que imagem é essa? Um saco. Saco começa com que letra? Pensou? Olha aqui. Olha aqui. Isso. Quem falou que é um S, olha ele aqui. Vamos colocar ele e tentar fazer ele na folha. Vamos tentar? Do jeito que vocês conseguirem fazer, tá bom? Um S. Quem cuida de vocês vai ajudar. Então, vamos fazer essa letrinha. Quem tem muita dificuldade, não tem problema. Quem cuida de vocês pode fazer um cortilhado. Tá bom? Essa aqui. Essa. Vou pegar outra. Posso? Vou pegar, 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 pegar. Ah, peguei. Olha que imagem aqui que eu peguei. O que é isso? Alguém sabe? É uma baleia. Muito bem. Alguém falou aí. É uma baleia. Olha, foi isso que ela falou. É uma baleia. A baleia começa com que letra? Quem sabe? Pensou? E não veio, Tia. Vou ajudar. Com a letra B. Vamos lá. Tenta fazer essa letra B. Tenta lá, ó. É um pauzinho. Duas barriguinhas. Vamos tentar fazer? Tenta aí, ó. Vamos levar essa minha caixa aqui, ó. Pra pegar uma ou outra. Qual que eu vou pegar agora? Peguei outra. Essa aqui, vocês vão saber assim, rapidinho. Olha ela aqui. O que é isso aqui? Igualzinha da aula de hoje. É uma laranja. Que letra começa? Com a letra L. Isso mesmo. Isso aí, menino. É com a letra L. Vamos tentar fazer? O L, ó. Paldinho retinho. Pra baixo, ó. Com o bracinho pra frente. Vamos, tá? Tenta aí, Toteiro. Ai, que lindo. Tá bom. Tô também tentando. Isso. Vamos ver outra? Vou pegar outra. É uma folha. Folha. Folha, folha, folha. Que letra? Folha. Não lembro. Ah, aqui atrás lembro. A gente pode lembrar. F. É o F. Olha como que ele é, ó. Tassinho. Tassinho. E um outro tassinho pra frente. Essa é a letra F aqui. Então, olha. Tudo bem? Tudo bem aí? E agora? Olha, muito bom. Tem mais aqui. Tem um monte. Vou. Tô te a mais um. Qual será? Qual será? Qual será? Qual será? Qual será? Tirei. O que é isso? Ih, tem que ficar com essa coisa. É um jacaré. 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 Tem que ficar mais filetra. Isso. Eu vi aí no fundo. Um jota. Muito bem. Vamos tentar fazer, ó. Ele parece um capim de guarda-chuva. Tá? Um jota. Vamos tentar fazer. Um jota. Tá faltando. Um jota. Vou tentar mais uma, hein? Peguei. É o quê? Uma tartaruga. Tartaruga começa com que letra? Pensa. Já sei. Essa o Theo sabe, né? Olha aqui qual é a letra. É o T. Ah, eu vi o joinha ali. É o T. Vamos tentar fazer? Um, cinco, cinco. E um pra baixo. Muito bom! Vamos ver uma outra? Balançou, 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 balançou. Peguei. Vou pegar outra, tá? É uma... Árvore. 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 Começa com que letra? Árvore. Pensa. Árvore. Já sei. É essa mesmo. Letrinha A. Vamos tentar fazer? Vamos lá. Então, vamos fazer a letrinha A. Tá. Árvore. Vou pegar outra aqui. Posso? É um gatinho. Olha aqui, um gatinho. Que letra começa? Gato. Gato. Tem alguém aí que sabe? É essa mesmo. O G. G. Quem é que tem nome com G aí? G. É mesmo, G. Vamos tentar fazer? O G. Vamos para a nossa última letrinha, tá bom? Ó. Ai, tá difícil, velho. É aquele ali. Aí. Aí. É um menino. Com o nome. O William. O William. Qual é a primeira letra da palavra do William? O nome dele. Tem alguém aí que sabe. Né? Quem é que sabe aí que eu sei? O Wagner. Isso mesmo. O Wagner tá ali, batendo assim, ok? O Wagner. É o W. Vamos tentar fazer a letrinha do nome do Wagner? O W. Vamos lá? Tentando fazer? Ah, era a última, mas eu vou pegar mais um. Tá bom? Só mais um. Só mais um. Essa é a última letra. O que é isso? O que é isso aqui? É uma estrela. Uma estrela. E estrela. Mas com que letra é estrela? Com a letra E. Isso mesmo. Vamos tentar desenhar. Isso. Muito bom. Parabéns. Parabéns. Olha. Material da nossa próxima aula? Vamos lá. A postila. Então, vamos usar. Tá bom? Vamos usar imagens. Revista. Jornal. Ou pode ser impressa também. Não tem problema. Tem gente que gosta de desenhar e depois de cortar também não tem problema. E coisas que podemos usar para fazer um sanduíche saudável. O que nós podemos colocar dentro de um sanduíche já que ele fica saudável. Tá bom? Vocês vão encontrar essa imagem, recortar e deixar dentro da manhã. Ou pode imprimir essas imagens. Ou também vocês podem desenhar, pintar e depois recortar com o auxílio. Tudo bem? E deixar em reservadinho. Então, isso pode usar na próxima aula. Tá bom? E o material de apoio. Que fica lá na página 5. No final da postila. Ok? E uma folha em branco. Tá? Vou repetir de novo. Tá bom? A postila. Imagens de coisas que podemos fazer sobre lixo. Tá? Uma folha em branco. E o material de apoio da página 5. Ok? É o nosso material junto da nossa próxima aula. Bom? E eu não vou utilizar. Tá? Bom? Pera aí. Um. Dois. Três. Para. E o Miguel nada. Tudo. É o começo, é. 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 Miguel. 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 Beijo, Miguel. Feliz aniversário, Miguel. Tá. Até a nossa próxima aula. Beijo. Fique com Deus. Beijo, tchau. 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 Beijo. Beijo. Beijo.